Bom, e hoje o quadro Bateu a Fome traz uma receita com cara de sábado. Você vai aprender a fazer um petisco de camarão com coco e bacon. Hum, parece bom, hein? Quem mostra pra gente é a repórter Sara Bonini. Tá de bobeira no sabadão? Presta atenção aqui que eu vou te ensinar a fazer um petisco delicioso de camarão. Já anota os ingredientes. Camarão rosa, coco ralado sem açúcar, bacon triturado, farinha de trigo, três ovos batidos, sal e pimenta a gosto. Misture o bacon e o coco ralado em um recipiente. Aí você passa o camarão na farinha. Tira o excesso de farinha, porque a gente quer que ele fique só com empanamento bem fino e não fique uma crosta tão grossa. Passa no ovo, escorre, tira o excesso também e empana no coco e no bacon. Depois, é só fritar. Enquanto o camarão está fritando, conta pra gente o que eles podem fazer de acompanhamento. Ah, eu aconselho uma salada de folhas, um vinagrete de tomate cereja, pra equilibrar um pouco com a fritura, pra ficar uma coisa mais leve. Eu aconselho também um vinho rosê, que é uma boa, com frutos do mar. Na hora de servir, prefira pratos fundos, polvilhe cebolinha e tenha algum molho pra acompanhar. Vamos experimentar. Hum! O coco traz uma crocância muito gostosa e casou super bem com o camarão. Pra vocês, fiquem só na vontade, porque eu vou continuar comendo. É maldade que chama isso, Sara? Que que é isso, gente? Fiquei com vontade. Fiquei com vontade. Fiquei com vontade. Fiquei com vontade. Fiquei com vontade.